Os radares instalados recentemente ainda estão cobertos. Às margens da rodovia Hermenegildo Tonoli, que liga Jundiaí à Itopeva, não há nenhuma placa indicando a presença dos equipamentos nem a velocidade máxima permitida na via. Diante da falta de informações, muitos motoristas não sabem o que fazer. Sem sinalização, aí o pessoal chega para em cima, quem vem atrás bate. É perigoso, muito perigoso. Tem que ter sinalização e não tem nada. Reformaram a pista, mas infelizmente na parte da sinalização está horrível. Desde que os radares foram implantados ao longo da rodovia, muitos acidentes foram registrados. O último mais grave foi no dia 4 de outubro. Nesta ocorrência, três carros envolvidos. Só para se ter uma ideia, com o forte impacto da batida, parte desta defensa ficou destruída. Até mesmo o poste com o equipamento foi derrubado. No chão é possível ver marcas de pneus e até mesmo restos de veículos espalhados às margens da via. Fábio passa pelo trecho todos os dias para ir ao trabalho. O engenheiro conta que desde que os aparelhos foram instalados, já presenciou muitas irregularidades no trânsito. Por conta do radar, o motorista sempre acaba freando e o de trás às vezes não consegue acompanhar e por muito pouco mesmo acaba não colidindo. Tanto é que a pista está cheia de marca de borracha dos pneus de freadas bruscas próximo ao radar. Diante do perigo em trafegar pela rodovia, Fábio ressalta ainda que ir e voltar do trabalho virou um desafio. Todo dia a gente fica apreensivo para que não aconteça nada. Tchau. 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 Tchau.